E a manhã de Natal foi bastante movimentada em Nova Friburgo, hoje aconteceu a 21ª edição do tradicional Bike Noel. A repórter Raiane Costa e o cinegrafista Rafael Pinheiro acompanharam o evento de perto desde cedo. Veja como foi. Essa é a 21ª edição do Bike Noel, o passeio ciclístico que movimenta as manhãs de Natal aqui em Nova Friburgo. Aqui, acordar cedo tem um bom motivo, distribuir presentes para as crianças carentes do município. A concentração foi cedo. Mais de 50 ciclistas solidários se reuniram e todos com o mesmo objetivo, levar um pouco de felicidade às crianças carentes. Primeiro, abasteceram o trenzinho com os mais de 3 mil presentes doados. Depois, pé na estrada. O verdadeiro sentido do Natal é agora, é levar um pouco de alegria, um pouco de confraternização para as crianças. E é aquilo que eu sempre falo, você tirar um sorriso de uma criança que não está esperando na manhã de Natal é fantástico. Na primeira parada, uma fila de crianças já estavam à espera do Papai Noel. Os ajudantes do Bom Velhinho foram recebidos com muito entusiasmo e fizeram a felicidade da garotada. Hélio veio da Holanda especialmente para participar do Bike Noel. Já tem muitos anos que eu venho com a minha família participar. A gente morou em Nova Friburgo e virou tradição. A nossa família não é daqui, mas a gente vem todo ano só para participar do Bike Noel, que é a nossa tradição. Natal de céu azul, sol brilhando e sorriso no rosto. As crianças ganharam um kit com presentes e guloseimas. Eu tenho papai Noel. Fala, pediu o que? Um presente? Eu tenho um presente. Mas não são só os pequenos que ficaram contentes com a iniciativa. Desde quando eu era criança, eu participei disso, entendeu? Eu acho que é muito importante para as famílias carentes, né? Que não tem o que dar para os seus filhos, né? E eles, todos os anos, eles estão aqui esperando e já ficam ansiosos, né? Para a chegada dos papais noés, que vem subindo aí de bicicleta, né? Assim, esses ciclistas solidários contribuem para um Natal muito mais feliz para dezenas de famílias de baixa renda. Muito bem, parabéns aí a todos os participantes do Bike Noel. Levar um pouco de solidariedade a quem precisa, não faz mal, principalmente no dia de Natal, não é mesmo? Levar um pouco de solidariedade a quem precisa, não faz mal, principalmente no dia de Natal.